FAKEIRA DA DO BOI DA TRADIÇÃO OS VAQUEIROS DO SÃO JOSÉ ITEM 18 A REPRESENTAÇÃO DE ANTONICO O CHEFE DOS VAQUEIROS ANETRANDO A ARENA COM A ESCÊNCIA DA BAIXA VEM TODOS VAQUEIROS DALE PAMPA, PALAÇA, QUE APOLINA, MANGA, LACA, PANTANEUS, CRIULO, ANDALUS COMO SANGUE, ALADRÃO SÃO MEU SEA VALEIROS VIGILHA DE DIA, DE NOITE NA GENTE, NA SECA, NO CAMPO, ABERTO, NA MATA, FECHADA A ENGRUVILHADA TEM VISÁGEM NO CHÃO O HOMEM SEBREMOS SEBENTIRA DO A BOIO ENTOMANDO 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 VEM TODOS VAQUEIROS DALE PAMPA, PALAÇA, QUE APOLINA, MANGA, LACA, PANTANEUS, CRIULO, ANDALUS, COMO SANGUE, ALADRÃO SÃO MEU SEA VALEIROS VIGILHA DE DIA, DE NOITE, DA GENTE, NA SECA, NO CAMPO, ABERTO, NA MATA, FECHADA A INCLUSIDADO ATERNIZAGEM NO CHÃO O HOMEM SEBREMOS SEBREMOS SEBENTIRA DO A BOIO ENTOMANDO O HOMEM SEBREMOS DOS VENTOS FALHAM NO CANTO DAS ARTOS FORCESTRA DA MÃE NATURIDA SEU AMOR MAIOR É BRINCADO OU OU ANOÇAES VERMELHAS CAVALGAM EM GRUPO NA ARENA DOS ONOS A imaginação VINCENA OS CÍRULOS E A GALERA INTERAGIDO COM A BAQUEIRADA É ISSO AGORA, AGORA A VIDA DO VAQUEIRO É LUTAR A CHASE DO VAQUEIRO É BRINCAR O VAQUEIRO QUER VIVER A EMOÇÃO E SER NA ARENA O CAMPEÃO A VIDA DO VAQUEIRO É LUTAR A CHASE DO VAQUEIRO É BRINCAR O VAQUEIRO QUER VIVER A EMOÇÃO E SER NA ARENA O CAMPEÃO E TEM DEZOIDO OS VAQUEIROS PRGES OS VAQUEIROS DO SÃO JOSÉ AS DIMENÇÕES ESSES VAQUEIROS DA TRADIÇÃO DO BOE GARANTIDO GALERA 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 Obrigado.